Cadeira de roda é melhor do que o braço engessado Cadeira de roda é melhor do que o braço engessado Cadeira de roda é melhor do que ter o braço quebrado, fachado, engessado Com as duas pernas quebradas Cadeira de roda Cadeira de roda é melhor do que o teu braço fachado, fachado, fachado Cadeira de roda é melhor do que o teu braço quebrado, fachado Cadeira de roda Cadeira de roda é melhor do que o teu braço quebrado, fachado Cadeira de roda é melhor do que ter o braço quebrado e baixado